E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de especiais, deste que é um daqueles personagens que marcaram e revolucionaram, se tornando um ícone dos anos 80, virando referência para incontáveis filmes, séries, animes, jogos e HQs, jovens, hoje lhes trago especial, Robocop. É, então dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa lé pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Anos 80 foi uma época cheia de grandes filmes revolucionários, seus criadores são Edward Neumeyer e Michael Miner, e parecido com o caso dos criadores do Predador, já fiz o especial dele aqui no canal também, Enfim, ambos não compartilham muito da sua trajetória até o seu sucesso, pois eles não tem nenhuma grande história de vida. Segundo o próprio Edward, as coisas simplesmente aconteceram. Pouco se sabe sobre Michael, mas Edward, ou Ed, temos algumas coisinhas que ele contou em entrevistas e documentários. Nascido em 57, teve uma infância relativamente normal, gostava de filmes em especial de Velho Oeste, Quando se formou, ele queria fazer algo que envolvesse o lado de cinema e TV, mas não achava que estava pronto pra isso, e tinha receio dessa área, de não dar muito certo pra ele. Então, decidiu cursar jornalismo e trabalhou um tempo na área. Depois, se sentindo um pouco mais confiante e com uma base financeira, foi estudar televisão e cinema na Universidade de Los Angeles, e começou a trabalhar como assistente para estúdios locais. Ele estudou bastante o lado de desenvolvimento desse negócio, assim como o lado dos executivos, e gostava bastante de estar nesse mundo de estúdios e produções cinematográficas ou televisivas. Mas o que ele queria mesmo era escrever. Um dos seus temas favoritos era de ficção científica coisa futurista. Ele era bastante fã de Star Wars, mas depois que a trilogia clássica acabou, segundo ele, as companhias eram receosas em apostar nesse meio, pois era muito arriscado, e podia não ter retorno pra algo que é caro de se produzir. Nem preciso dizer que Exterminador do Futuro era um dos seus filmes preferidos, assim como os clássicos 007, também já fiz especial James Bond aqui no canal. Por volta de 82, com 25 anos, seu escritório era um trailer no estúdio da Warner Bros., e como ele queria escrever, decidiu colocar algumas ideias no papel. Ele presenciou por ali a gravação de um outro filme marcante que se tornou um dos seus preferidos e revolucionou no tema, que eu citei há não muito tempo pra vocês, Blade Runner, e ele decidiu trabalhar na produção do filme como assistente, sem sequer ser pago, apenas porque ele gostava muito. Ele assistiu o gênio Ridley Scott, dirigiu o filme por várias noites, e tomou aquilo como uma grande inspiração e momento mágico pra ele. Nesse período em que ele fazia turnos duplos e tudo mais, foi que a ideia surgiu na sua mente, com o nome e tudo, Robocop, algo futurista envolvendo robôs e ciborgues. Nesse meio tempo, ele conheceu um outro jovem que estava tentando seguir carreira como diretor, e estava produzindo vídeos pra bandas de rock, esse era o Michael. E por ironia do destino, ele também estava fazendo um curta-metragem sobre robôs, que foi quando o Ed decidiu mostrar sua ideia pra ele. Eles trabalharam toda noite por duas semanas no roteiro do filme, pra consolidar as ideias juntos, e acabou dando certo com mais de 40 páginas escritas. E como eles já eram desse meio, decidiram correr atrás de alguém que pudesse pegar a ideia e fazer acontecer. Até que um dos produtores da Warner, chamado John Davison, que era amigo deles, e conhecia pessoas importantes, gostou da ideia e resolveu ajudá-los. Ele queria ser o produtor do filme, e os incentivou a colocar o que quisessem nesse roteiro. Ed queria muito fazer a ideia sair como uma sátira a vários temas, algo que Michael não concordou de início, mas eles acabaram deixando rolar no final das contas. O próximo passo era arranjar um diretor interessado. Mike, apesar de querer ser o diretor, acabou se envolvendo com outras coisas, mas ele ainda levaria os créditos, pois foi bem importante na concepção da ideia. Enfim, continuaram procurando um diretor e a aprovação do estúdio. John tinha uma amiga que conhecia um diretor, que estava na ativa desde a década de 60 com curtas e filmes. Era Paul Verhoeven. O foco de seus filmes era em temas com violência, sangue e conteúdo sexual. Robocop tinha algumas dessas coisas no início. John e Eddie mandaram um roteiro pra ele, mas ele leu as primeiras páginas e não empolgou. Até que a sua mulher leu e disse que achava que ele realmente deveria fazer aquilo, pois era uma história única e bem contada. Até então, nenhum filme de Paul tinha sido um verdadeiro sucesso. E aí ele pensou, por que não? Eles se reuniram, conversaram bastante sobre a tonalidade do filme e queriam fazer uma mistura de seriedade com humor. Algo que pudesse ser visto por crianças e adorado por elas, mas que uma plateia mais velha também pudesse gostar. A coisa foi tomando forma até receber o sinal verde da Warner. Chamaram um artista lendário em efeitos visuais, Phil Tippett, famoso por seus stop motions, que seriam utilizados em algumas partes do filme e efeitos digitais e tecnológicos conforme eles iam surgindo. Ele é bem conhecido pelo seu trabalho anos mais tarde com a equipe de Spielberg em Jurassic Park, além de ter feito algumas coisas em Star Wars com George Lucas. Para o traje do Robocop, foi chamado o artista Rob Bolton. Eddie participou de toda a produção o tempo todo, dando suas ideias e colocando como o filme deveria seguir, ao lado da direção de Paul, e assim, em 87, veio aos cinemas Robocop com o subtítulo O Futuro da Lei. No Brasil, ficou conhecido como o policial do futuro. A temática era algo cyberpunk, pois ele se passava em um futuro, mas sem especificação de que futuro seria esse. Em Robocop, nós acompanhamos uma Detroit futurista, em que uma grande parte sua é dominada por violência e corrupção. O filme traz diversos temas desse tipo, corrupção política, uso de tecnologia indevido, natureza humana, autoritarismo e tudo mais. Sendo estrelado por Peter Wheeler, que tinha alguns filmes pequenos para o cinema e televisão, e era um ator em ascensão para interpretar o protagonista, o Robocop, que antes de se transformar, era o policial Alex Murphy. Uma curiosidade, inicialmente cogitaram e tentaram trazer para protagonizar o filme, o Schwarzenegger. Quem melhor pra isso, não é não, João? Mas o cara já era tão grande que não cabia na armadura que projetaram para as filmagens. Mas Peter também teve problemas. A armadura demorava quase 11 horas para ser colocada, e ele não cabia dentro dos carros com ela inteira. Sendo assim, as cenas que tem ele dirigindo, ele usava apenas a parte superior, fora o calor que ele passava dentro e o peso que ele perdia para a locomoção, sendo um verdadeiro esforço por parte do ator, já que a maior parte do orçamento do filme foi para o traje. Ele, inclusive, quase desistiu. Tiveram que convencê-lo e mudar o ritmo das cenas e andamento do filme, já que não dava para ser fluido. A história seria focada no oficial Murphy. Ele não é um personagem que tem muito desenvolvimento. Aparece no início do filme, já na delegacia, saindo para tratar de ocorrências com sua nova parceira, a oficial Anne Lewis, enquanto vemos uma corporação que está tomando conta da cidade, abreviada de OCP, Omni Consumers Products. Basicamente, uma corporação que atende necessidades em diversos setores da sociedade, e ela está governando Detroit e trazendo novas propostas para conter a criminalidade e instaurar a segurança. O início mostra esses dois paralelos para o entendimento de tudo. Alex e Lewis, indo dar conta de um assalto a banco de uma gangue de criminosos bem notáveis da cidade, enquanto nessa reunião, um grupo de executivos tenta mostrar o seu novo plano para a segurança. Mais precisamente, partindo de um dos executivos mais importantes da companhia, o corrupto vilão Dick Jones. Ele, com sua equipe, desenvolveram um robô bípede chamado ED-209. Quando eu era criança, eu idolatrava esse robô. Achava o visual dele incrível e chorava para ter qualquer coisinha dele. Gostava mais dele que do Robocop. ED-209, ele falha no seu teste, e todas as cenas com ele foram feitas em stop motion. Ele é bem maior que um ser humano e tem uma inteligência artificial. Alex e Lewis correm atrás da gangue que abandonou o furgão em uma fábrica abandonada. Os dois sozinhos, sem reforço, já que a delegacia não podia mandar ainda por não terem passado 20 minutos. Então são dois policiais contra um grupo de criminosos. O que podia dar errado, né? E acaba dando quando Lewis tenta surpreender um deles enquanto urinava. E acreditem ou não, ela foi nocauteada enquanto se distraía manjando a giromba do meliante. E essa manjada que ela deu custou caríssimo para o Murphy, onde ele é literalmente trucidado. Em uma cena de extrema violência pela gangue. É hilário que esse filme passava na sessão da tarde, mano. Como o ED-209 falhou, um outro executivo ambicioso chamado Bob Morton entra no meio da situação para apresentar seu novo projeto chamado de Robocop, que estava em desenvolvimento e precisava ser testado. O presidente da companhia dá essa chance a ele para provar o seu valor. E agora que Alex morreu legalmente, mesmo depois de tentarem tratá-lo em uma cena do hospital, como ele supostamente vivo, o que é um absurdo, pela quantidade de tiros que ele levou, inclusive na cabeça. Em seguida, vemos ele acordando pela perspectiva de primeira pessoa. Isso acontece muito no filme. Algo que o Exterminador do Futuro também faz. Agora, ele era o Robocop. Usaria sua face e fluidos cerebrais restantes para serem implantados em uma estrutura mecânica, que seria um ciborgue, para servir como a lei na cidade. E quando ele acorda, se demonstra uma verdadeira máquina eficaz e protetora da lei e dos inocentes, com apenas parte da boca aparecendo e todo o resto do corpo sendo mecânico. Vemos que ele não é exatamente Alex. Ele age como uma máquina e não sabe quem ele é. Até que em certo ponto ele começa a ter pesadelos e lembranças da sua morte e mudanças na sua programação, querendo ir atrás dos responsáveis para se vingar. Esses que, por sinal, estavam envolvidos com executivos corruptos da OCP em uma verdadeira rede de traições e intrigas. Com um orçamento de apenas 13 milhões de dólares, o que era um valor considerável para a época, Robocop teve uma bilheteria de 53 milhões. Um sucesso absoluto. Mas se comparado a outros filmes da época, ele ainda era bem nichado. Exterminador do Futuro 1, por exemplo, teve 6 milhões de orçamento e 78 de bilheteria. De volta para o futuro, 19 milhões e 389 de bilheteria. Bom, utilizando tecnologias impressionantes para a época, o filme tinha menos de duas horas, pouco desenvolvimento por parte de alguns personagens e detalhes da trama. Muito do seu roteiro e cenas era algo bem oitentista. Apesar do filme ser sanguinário e legal com temas bem recorrentes nos dias de hoje e efeitos bons também, não pode-se dizer que ele envelheceu bem por parte do roteiro e atuação dos personagens. Esse sucesso foi o suficiente para garantir uma sequência que vem em 90, Robocop 2, que divide opiniões. O filme trazia dessa vez na direção o lendário Irving Kershner, famoso por ter sido diretor do Império Contra-Ataca e grande amigo de George Lucas. Mas com uma diferença notável, seu roteiro e ideia foram produzidos por ninguém menos do que a lenda, o mestre louva-a-deus dos quadrinhos, Frank Miller. A ideia original de Miller era tão absurda para um filme que acabou sendo cortada e reescrita. Era bem mais violenta e com temas bem mais pesados para a época. Ainda assim, o filme é bem mais cyberpunk que o primeiro, trazendo Alex e Lewis de volta e uma trama cheia de corrupção com a OCP, gangues, drogas e criminalidade com um orçamento de 25 milhões, tendo uma recepção mista e uma bilheteria de 45 milhões. Apesar do sucesso, não se tornou um clássico como o primeiro. Vou confessar para vocês, eu gosto do Robocop 2, tá? Com isso, a Marvel aproveitou para lançar uma história em quadrinhos do Robocop, só que acabou perdendo bastante da sua identidade e elementos que faziam a trama dos filmes, sendo algo mais infantilizado, com 23 edições. Também ganhou adaptações pela Dark Horse em 92, que tentavam resgatar isso. E uma das suas principais histórias dessas edições, que inclusive virou um jogo em 93, foi Robocop vs Exterminador, que Miller fez unindo as duas franquias em uma trama, que tinha envolvimento da tecnologia do Robocop ser fundamental para a rebelião das máquinas, e o Exterminador vindo acabar com ele e tudo mais. Na moral, isso dava até um filme, sério mesmo. Em 93, um terceiro filme veio, também escrito por Miller, e o primeiro erro foi substituírem o Peter, que não queria mais de jeito nenhum usar aquela roupa, com uma trama um pouco mais política, com combates de classes e organizações, com rebeldes e forças policiais em guerra misturado a androides japoneses que são ninjas. O filme era uma viagem total, fora de mão, e tinha efeitos especiais medonhos, para não dizer lixosos. Tem uma cena em especial, unindo a tecnologia CGI ao filme, em que o Robocop usa um jetpack. Meu senhor amado, que Zeus e Odin abençoem a todos. Deve ser uma das maiores aberrações que eu já vi em um filme, Obviamente, além do filme ser muito criticado, foi um fracasso de bilheteria, tendo 22 milhões de orçamento e 10 de bilheteria. Deu prejuízo. Na época do primeiro filme, também tivemos uma série animada de 12 episódios, roteirizada pelo próprio Ed, e era exibido como parte dos desenhos do universo Marvel. Teve uma aceitação boa até dos fãs, e com a bomba que veio com os filmes, era hora de tentar algo novo, e possivelmente mais seguro para dar retorno. Foi que em 94, veio uma série de TV com Ed e Michael, voltando a serem roteiristas. Com uma temporada de 23 episódios, a trama era bem mais leve. O engraçado, é que foi um dos primeiros casos, a fazer algo que vem sendo recorrente nos dias de hoje. A série ignorou os dois filmes em sequência, e se fez como sequência do primeiro filme. A série teve uma recepção até que amigável por parte do público, mas não teve apelo para a renovação. Em 98, surgiu então mais uma tentativa de animação, com o Robocop Alpha Commando, com 40 episódios. Ele tinha uma trama, com um ano datado, algo que era inédito, sendo 2030, e lidando com o Robocop sendo reativado após 5 anos offline, e se vendo em meio a uma guerra na cidade, entre corporações e organizações terroristas. Apesar de ter Ed e Michael de roteiristas, ela parecia ignorar várias coisas estabelecidas, e tinha vários erros de roteiro, tendo uma recepção bem negativa entre os fãs de animações. E mais uma tentativa foi feita em 2001, com o Robocop Prime Directives, um spin-off canadense, de 4 episódios, que foram compilados e lançados em DVD como filme. Outra mudança de ator, a série se passa uma década depois dos acontecimentos do primeiro filme, e Detroit agora é habitável, e o Robocop é inútil. Até que ele se vê útil novamente, pois há uma nova ameaça, um vírus biotecnológico, e outro vilão, que aparece com inteligência artificial futurista para dominar a cidade. Mas foi outro tiro no pé. O personagem acabou ficando na geladeira por muitos anos, voltando apenas em 2014 com um reboot, ou uma nova versão, digamos assim. Dirigida por José Padilha, o diretor de Tropa de Elite, intitulado apenas de Robocop, a ideia parecia extremamente animadora, trazendo Joel Kinnaman, dando vida ao Robocop. O filme ainda tinha no seu elenco lendas como Samuel L. Jackson, Gary Oldman e Michael Keaton, com 130 milhões de orçamento, e uma bilheteria de 240 milhões. Dividiu bastante as opiniões, os efeitos obviamente são bem legais para os dias de hoje, e ele tenta dar mais profundidade aos personagens, com o ano datado de 2028, uso de drones e tecnologia moderna, com máfias e organizações criminosas de vilões, além de corporações. Introduzindo também personagens novos e conceitos, alguns amam, outros odeiam. Uma sequência ficou nos planos, mas foi cancelada, até que em 2019, foi anunciado mais um reboot, ignorando as sequências. O filme não tem data de lançamento prevista. E isso nos traz até o jogo de hoje, que vocês já estão vendo no gameplay ao fundo aí. Robocop teve alguns jogos clássicos na sua época, do Super Nintendo, Mega Drive, mas em 2003, ele teve uma aposta um pouco mais alta, intitulado apenas de Robocop, produzido e distribuído pela Titus Interactive. E vamos lá, começando pelo enredo. Esse, como é de se esperar, não é dos mais elaborados. A sinopse vem mais por textos e diálogos, vemos uma cena que o Robocop está na sua cadeira, onde ele recupera as energias e fluidos, e um cientista fala com ele, que tem gangues rivais lutando e causando tumulto em um distrito de Detroit. É pra ele ir lá e resolver. Nisso selecionamos a primeira missão, e vamos. O sistema de progressão do jogo é por missões, que seriam casos, que você escolhe como se fosse um terminal de polícia, o que é legal. A trama só se desenvolve mesmo depois de algumas missões, e não é um baita desenvolvimento. Basicamente, como nos filmes, está tendo uma guerra de ideologias, entre corporações, que estão usando gangues e armamentos, e o Robocop tem que tentar resolver a bagunça, em uma campanha que vai de 4 a 5 horas pra ser finalizada. Durante as missões, nós contaremos com alguns parceiros policiais, seja Lewis ou outros personagens do jogo, ou dos filmes. Iniciamos uma missão, temos os objetivos primários e secundários, e basicamente temos que nos livrar dos bandidos. Na tela, o Robocop tem uma barra de shield e uma de HP. Nos cenários, você coleta evidências, informações sobre crimes pra conseguir. Os mapas são até grandinhos e detalhados, com vários corredores e algumas áreas abertas. Temos caixas de munição pra coletar, um arsenal composto de 6 armas. Também temos uma barra de saúde mental. Se você atirar em aliados ou reféns, e cometer atos ilegais, essa barra enche, e você perde vida. E pra esvaziar, precisa cometer ações legais, como policial, nas situações recorrentes. Temos uma visão termal, pra analisar certas situações e segredos. Em algumas situações, criminosos podem fugir, ou podem largar suas armas, vendo que não tem como ganhar. E você pode prender eles, que seria o certo a se fazer. Assim como podemos salvar civis e reféns. Existem alguns especiais espalhados, pelo cenário, que aumentam munição, vida, ou munições especiais pras armas, bombas. Você não passa por água, já que o Robocop não gosta de água, por motivos óbvios. Nos cenários, temos barris explosivos, pra situações de aglomeração de inimigos. Além de termos alguns inimigos especiais, e boss fights, incluindo o próprio ED-209. Esse jogo foi um fracasso, sendo simples e direto. Não vendeu nem 30 mil unidades. É completamente desconhecido, e foi bem criticado, e com razão. Os controles eram simplesmente calanguinígenas, bugs constantes de áudios e gráficos, inteligência artificial estúpida. O jogo era muito repetitivo. Reciclava tudo o que podia. Enfim, uma maré de coisas horrorosas, tendo uma média de 2.8 nas reviews mundiais. E bom, jovens, então é isso. Esse foi o especial Robocop, que eu acho muito legal quando eu faço esses vídeos assim. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar, e se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Valeu, falou, até mais. e aí e aí e aí Obrigado.